Olá, um ótimo dia pra vocês, seja muito bem-vindo ao Opinião Minas. Hoje nós vamos falar sobre a Semana da Conciliação, que começa hoje, vai até sexta-feira. E também sobre o vírus HIV, o que ainda é mito e o que é verdade sobre essa doença. Ligue pra gente e participe, 3269-9069. Nós também estamos no Facebook, barra Opinião Minas. Você também pode mandar um e-mail, opinião, arroba redminas.mg.gov.br. Começa hoje, vai até sexta-feira, a oitava Semana Nacional da Conciliação. Ela é promovida pelo Poder Judiciário, com o objetivo de solucionar conflitos de forma rápida e pacífica. E sobre o assunto, eu converso com Juliano Veiga, que é assessor da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e é também um dos responsáveis pelo treinamento desses conciliadores. Bom dia, Juliano, tudo bem? Bom dia, Daniela, tudo bom? Essa Semana da Conciliação, a gente pode falar que é, sim, um alívio para a Justiça, para desafogar muitos processos que poderiam ser resolvidos de forma realmente mais rápida? Sim, a Semana de Conciliação começou em 2006. Em 2006 foi uma iniciativa do CNJ como objetivo de fomentar essa cultura da resolução pacífica dos conflitos. Além de reduzir o número de processos judiciais, ela leva as pessoas a tentarem resolver os seus conflitos por si mesmas, sem delegar isso para um terceiro, para o juiz que terá que decidir por elas. Então é uma forma de fomentar a autonomia e a participação das pessoas na resolução dos seus problemas do dia a dia nos mais diversos espaços. Porque hoje em dia toda pessoa fala assim, ah, eu vou levar para a Justiça. E aí se esquece que a Justiça tem pilhas e pilhas de processos aí e muitas vezes demoram para ser julgados, né? Sem dúvida. A gente hoje já ultrapassamos os 92 milhões de processos em tramitação em todo o país. Isso marca uma certa cultura do litígio. As pessoas muitas vezes, diante de qualquer problema que acontece no dia a dia, elas veem o processo judicial como o único caminho para resolver os conflitos. E a conciliação, a mediação, ela vem justamente como um oferecimento para as partes de uma outra oportunidade, além da briga judicial, para que elas possam sentar, conversar e através do diálogo tentar elas mesmas resolverem seus problemas com o auxílio de um conciliador que vai ajudá-las a negociar suas questões. Como é que funciona na prática? Eu tenho um problema, você tem um problema, quer dizer, nós dois temos um problema. A gente vai lá na Justiça e tenta resolver isso, ou eu, por exemplo, tenho um problema com você, mas eu já posso pedir para que a Justiça te chame e a gente tente resolver isso. Como é que funciona? Hoje, a conciliação, ela pode ser utilizada tanto durante um processo judicial, que já está em tramitação, as partes podem requerer, os seus advogados, uma tentativa de conciliação para encerrar o processo. E uma das principais ferramentas que têm sido utilizadas hoje é a conciliação antes do processo judicial. Justamente, se você tem um conflito comigo, com o vizinho, com uma empresa, é você buscar o judiciário e solicitar que o judiciário encaminhe um convite para outra parte para tentar uma conciliação antes de ingressar com o processo judicial. Então, são dois caminhos, antes do processo acontecer ou aquele que já está se arrastando pode ser resolvido nessa semana? Sim. Nesse, vamos dizer, mutirão aí da Justiça? Durante a semana ou em qualquer período do ano, a semana ela é mais para poder trazer esse espírito da conciliação. Mas a conciliação, ela acontece durante todo o ano e as pessoas podem buscar, seja um processo que está se arrastando às vezes por anos para poder ser resolvido, ou antes mesmo do processo. Essa conciliação, em qualquer hora, em qualquer momento, ela pode ser tentada e realizada entre as partes. E qualquer pessoa pode participar dessa semana, pode pedir esse aconselhamento? Sim. Na Semana Nacional da Conciliação, muitos processos são separados pelo próprio Poder Judiciário, que intima as partes a comparecerem para uma tentativa de conciliação. Entretanto, a parte também pode ter essa iniciativa, de começar com o seu advogado, para poder fazer uma solicitação de conciliação, ou ela mesma pode comparecer no fórum, ou através do site do tribunal, existe um canal para a pessoa solicitar uma audiência de conciliação antes do processo. Então isso é muito fácil, é muito prático para a pessoa, existem vários caminhos, várias formas de ela poder acessar e solicitar uma conciliação. Para essa semana já está acontecendo, é difícil, mas para as próximas semanas, para o ano que vem, em qualquer momento, pode haver essa tentativa de conciliação. Nesse caso, vamos dizer assim, a Justiça seleciona para essa semana da conciliação, para esse encontro? Hoje a conciliação alcança os mais diversos setores. Claro que o que a gente traz, assim, como os casos que podem ser conciliados, são os casos onde as pessoas podem abrir mão dos seus direitos, das suas obrigações, podem transigir entre eles. O mais comum são casos relacionados ao direito de família, como, por exemplo, pensão, guarda, divórcio, inventário, direito de vizinhança, conflito de condomínio, questões relacionadas ao direito do consumidor, como ainda de implência, algum defeito na prestação de um serviço ou na entrega de algum produto, dentre outras questões que podem ser resolvidas. É importante destacar também que o Tribunal de Justiça, ele vem realizando vários convênios com empresas, as chamadas grandes demandantes, né, que você não fala, os bancos, as telefonias. As mais reclamadas, a gente pode dizer assim. As mais reclamadas. Justamente uma tentativa de levar essas grandes empresas a terem uma postura mais aberta ao diálogo, para resolver esse conflito sem que eles se alonguem por muitos anos na Justiça e tragam aí um estresse muito grande para as partes envolvidas, um custo financeiro também muito grande na condução desse processo, na resolução deles. Porque esse custo vai para as duas partes também, né? Tanto para o consumidor, vamos dizer assim, tanto para a empresa, que tem que pagar também os honorários, né? Ou de um funcionário que seria um advogado. Sim. É o custo, além dos honorários, são os custos judiciais. É até interessante destacar que hoje em dia a gente tem o levantamento de que cada processo ele custa em torno de R$ 1.300 na sua tramitação, sem contar os honorários que a parte pactua diretamente com o seu advogado. E é interessante destacar que 65% dos processos, desses R$ 92 milhões, discutem valores abaixo de R$ 1.000. Então é um contrassenso, muitas vezes, a gente perpetuar um processo na Justiça onde a discussão dele é menor do que o custo gerado por ele. Você vai discutir aí, você vai brigar por R$ 500, sendo que você está pagando R$ 1.500 para o seu advogado. Não vale a pena muitas vezes. É um contrassenso. Então acho que, acima de tudo, a conciliação é um convite ao bom senso. Onde as pessoas têm uma postura amadurecida de que elas podem, através do diálogo, de uma negociação, discutir sobre as suas questões e resolvê-las por elas mesmas, trazendo o que é importante para elas, o que elas precisam, o que elas podem. E normalmente as partes saem muito satisfeitas de uma conciliação. Além de destacar que é muito rápido, no pré-processual, por exemplo, onde não tem processo, normalmente em 15 dias a pessoa senta com outra parte numa tentativa de conciliação, resolve o caso. Se houver acordo, o juiz já homologa e nem processo se inicia. Enquanto que se fosse, muitas vezes, deixar um processo tramitar, poderia levar 3, 4 anos para ter uma sentença judicial. Então é um convite ao bom senso, acima de tudo. Quem são essas pessoas que recebem, vamos dizer assim, os processantes, os processados? São advogados? Essas que são treinados? Esses conciliadores. Quem são esses conciliadores? O conciliador hoje, ele pode ser qualquer pessoa que tenha uma postura para ser um terceiro imparcial que ajudará essas partes a conduzirem essa negociação e esse diálogo. Nós temos desde estudantes, pessoas aposentadas, temos advogados, temos psicólogos, temos pessoas das mais variadas áreas. E todas elas são treinadas, são capacitadas pelo Tribunal de Justiça, justamente para desenvolver essas técnicas e habilidades na condução de uma negociação entre as partes. Precisa de uma psicologia também? Também. O conciliador, a gente procura levar conhecimento de várias áreas do saber, né? Tanto da psicologia, como da comunicação, para ajudar as pessoas a dialogarem melhor, como da própria negociação, para ajudá-las a discutir quais são as suas necessidades, o que é importante para elas naquele momento. Então é uma pessoa que tem habilidades e que desenvolve outras capacidades para ajudar as pessoas a conduzirem as suas questões. É importante destacar que o conciliador ali não é um juiz, ele não vai julgar pelas pessoas, ver quem está certo, quem está errado, mas é um terceiro imparcial que vai contribuir para que elas mesmas encontrem a solução para o caso que satisfaça melhor os seus interesses. E de repente tragam uma elucidação da situação aí que, por algum momento, elas não enxergaram, né? É sem dúvida. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de discutir suas questões diretamente com o atendimento de uma empresa, por exemplo, negociar diretamente suas questões. E lá no espaço da conciliação é um espaço neutro, um espaço que é propício para as pessoas discutirem isso e serem auxiliadas por alguém que é capacitado para poder conduzir aquele procedimento da melhor maneira possível. Juliano, dá para perceber que nessa semana específica que vocês fazem já agora, pelo oitavo ano, as pessoas se mobilizam mais nessa tentativa de resolver os problemas do que ao longo de todo o ano? Sim. Há um espírito voltado para isso, há um clima diferente no ar, né? Que a gente pode dizer. E as pessoas, elas estão cada vez mais inclinadas ao diálogo, à conciliação. Tem crescido muito a procura por esse mecanismo, tanto por parte de advogados, como por parte de juízes, que fomentam isso. Hoje nós temos um processo de instalação de centros judiciários em todo o estado de Minas Gerais, com o objetivo justamente de oferecer o pré-processual e o processual de uma maneira mais qualificada. E durante a semana há um número muito grande de tentativas de conciliação. Ano passado a gente fez em torno de 25 mil audiências de conciliação na semana e esse ano nós já ultrapassamos 50 mil audiências agendadas. Então, de fato, é uma procura por esse instrumento e cada vez mais as pessoas estão aprendendo a dialogar e utilizar a conciliação como forma de resolver conflitos. Ajuda bastante a desafogar aí o trabalho da justiça, né? Como você disse no início, é às vezes uma discussão que não precisa participar aí daquela pilha de processo que pode ser resolvida mais rapidamente também para acabar com o desgaste daquela pessoa. Sem dúvida. Cada acordo, ele representa um processo a menos, um recurso a menos e muitas vezes uma execução a menos no futuro. Porque muitas vezes a pessoa tem uma sentença ao final, mas depois tem que ingressar no processo de execução para poder satisfazer o seu direito. E na conciliação, como as próprias partes que constroem a solução para o seu caso, normalmente elas cumprem aquilo que elas falaram que poderiam fazer. Tipo assim, eu posso pagar isso? Então, de fato, é porque isso cabe no meu orçamento e eu vou pagar. Não precisa voltar à justiça outras vezes para poder exigir que seja cumprido aquilo de maneira forçada. Então, os ganhos são muitos, seja do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do tempo, do ponto de vista da questão emocional, né? Porque muitas vezes um processo que se arrasta gera uma angústia para a pessoa que não vê o final daquela problemática ali em discussão. Então, os ganhos são os mais variados possíveis. E as empresas também estão entrando com esse espírito de vamos resolver logo esse problema e vamos esquecer o que passou? Sem dúvida. As próprias empresas passaram a perceber que é muito mais, até mesmo barato resolver o processo, o conflito através do diálogo, do que deixar o processo se arrastar por vários anos e, afinal, ter que, de qualquer forma, fazer o pagamento. E a gente tem trabalhado junto com as empresas justamente para abrir essa postura do diálogo, da condução das questões através da negociação, para evitar que os processos se alonguem. Então, as pessoas podem vir, elas podem procurar, seja pelo site do tribunal... Vamos fazer esse convite, então? Ou diretamente nos próprios fóruns para poder tentar uma conciliação. Vamos fazer o convite, então, para quem estiver em casa e estiver com conflito, estiver com algum processo, que esteja se arrastando aí há vários anos e, de repente, quer tentar se ver livre disso, sem que mais anos se arrastem por aí. As pessoas podem procurar o fórum, de hoje até sexta-feira, dentro dessa semana da conciliação. Se perder esse prazo dessa semana, pode também num outro período do ano. Sim, em qualquer momento, seja nessa semana, seja na outra semana, a gente deixa esse convite à oportunidade da conciliação. Que as pessoas deem essa oportunidade para si próprias. É uma tentativa. Normalmente, 60% dos casos são resolvidos numa conciliação. Então, se não for possível, nada impede que lá na frente a pessoa tente novamente. Mas, então, que as pessoas possam procurar os fóruns das suas cidades, das suas comarcas, ou pelo canal do próprio site do Tribunal de Justiça, agende uma conciliação para as próximas semanas ou no início do próximo ano, e tente, de certa forma, conduzir a resolução por esse caminho, por essa via da conciliação, que, como diz o lema dessa semana da conciliação, quem concilia sempre sai ganhando. Então, os ganhos, como nós já destacamos, são inúmeros, são vários. E é um convite para as pessoas darem essa oportunidade para si, para o bom senso, como forma de resolver conflitos. E nós estamos em Belo Horizonte, mas lembrando que isso vale para todo o país, né? Para as cidades do interior de Minas Gerais também, qualquer lugar que você esteja aí, procure o fórum da sua cidade para tentar resolver esse problema. Sem dúvida. É um programa nacional e todas as comarcas estão imbuídas desse mesmo sentimento. Eu conversei aqui com Juliano Veiga, que é assessor da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e falou sobre a oitava semana nacional da conciliação. Juliano, obrigado. Sucesso aí na semana. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela oportunidade. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o vírus HIV. O que ainda é mito e verdade sobre a doença? Números divulgados recentemente revelam que o número de mortes no Brasil caiu, mas o índice de infectados cresceu. A gente volta já já, tirando as principais dúvidas e respondendo as suas perguntas. Entre em contato com a gente pelo telefone 3269 9069. Eu volto já.